Roda, roda, roda na roda da vida Bailando com o meu amor Que eu não rodo com mais ninguém Assim a roda de vida Que nem da vida me cabe Eu bailo à roda da vida Quando em mim roda a saudade Roda, roda, roda da roda da vida Quando a vida roda, roda a preparar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Roda, roda, roda na roda da vida Quando a vida roda, roda para bailar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Talvez não saiba entender Que a vida roda, sem roda Bailando para aprender Que a vida até virou moda Assim a roda de vida Que nem da vida me cabe Eu bailo à roda da vida Quando em mim roda a saudade Roda, roda, roda na roda da vida Quando a vida roda, roda para bailar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Roda, roda, roda na roda da vida Quando a vida roda, roda para bailar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Roda, roda, roda na roda da vida Roda, roda, roda na roda da vida Quando a vida roda, roda para bailar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Roda, roda, roda na roda da vida Esta nossa vida vai de roda em roda Roda, roda, roda na roda da vida Quando a vida roda, roda para bailar Esta nossa vida vai de roda em roda Roda a vida, tudo no mundo a girar Agora está...